5-9, pista em uso 2-0 da esquerda, ajuste ao 9-0, 1-5, completo procedimento, chama na final. 5-8-15, chama na final 2-0, 10-3-7, 5-9. 5-8-15, chama na final 3-0, 10-3-7, 5-9, 5-9. 3-9-3-4 3-9-3-4, liberando 3-4, direto no 1-4, avalto para a posição 4, liberação Aguardando o 4, então, 1-4-3-9-3-4 Estado autorizado pouso, fita 2-0 da esquerda, 1-0-0-0-3-5-9 2-5, tem uso 2-0 da esquerda e o sistema 0-5, o contrato procedimento, chamar na final Boa... A gente está no zero na 100, já cruzou com o C22, sentido oposto. Cruz auxilia 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 7... Produto Leon, 2, 1, 7, 3, 7, 5, 9 Versículo Mike, confirma o chamado alto do freio Alterna o cruzamento do Boca da Barra, máxima quente 3, 7, 5, 9 Cuidado, chegando, sai Charlie, mantém a posição Remota 2, 1, 1, 2 Charlie, mantenha... Chama na finalают. A gente vai dar mais pra ver dois colos. Vamos lá, que cruza direita cruza auxiliar 1, 2, 1, no decimal, centro. Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.